Estação TV, aqui a gente se vê, a gente se fala. A Escola Gênesis está sempre inovando e cada detalhe é pensado com muita seriedade, carinho e profissionalismo, preparando o seu filho para um futuro brilhante. A Escola Gênesis oferecemos aos nossos alunos um ensino de qualidade. Temos amplas instalações, parquinho, educação física, aula de música, balé e eventos especiais. A Escola Gênesis promove o ensino mais completo da cidade e conta com os melhores profissionais que são capacitados, engajados, têm autonomia e se dedicam o tempo todo para a formação dos nossos alunos. Conheça a Escola Gênesis, onde o tempo passa e os valores ficam para toda a vida. A Escola Gênesis 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 Tchau.